A opinião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da VGS Legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal observando a presidência que foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada, solicito subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Já, já passei aqui tudo. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 387-2023, em primeiro turno, de autoria do deputado João Magalhães, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirita e da Outras Providências. Na reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, deputado Gustavo Santana, que concluiu pela aprovação, na forma apresentada. Em discussão pareceres, sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, requerimento 4.959-2023, a deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno, que seja retirado de pauta o projeto de lei 387-2023, do deputado João Magalhães. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que a aprovam, permaneçam como se encontra, rejeitado o requerimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os membros da comissão, quero cumprimentar todo mundo que está aqui defendendo a Estação Ecológica de Aredes, dizer que eu estou com vocês nessa luta e, portanto, contra o projeto de lei, mas também explicar que, na comissão de meio ambiente, o Bloco Democracia e Luta tem um membro efetivo, que, maravilhosamente, é a deputada Bela Gonçalves. Eu sou suplente. Então, nesses momentos agora que acontecerão, quem pode falar, encaminhar, discutir, discutir os requerimentos, é somente o membro efetivo, porque, às vezes, a gente está acompanhando, e acho estranho o silêncio de uma parlamentar que está com a gente, mas é porque a gente não tem, pelo regimento, o direito de fazer encaminhamento dos requerimentos, só quem é o membro efetivo. O único momento que a gente pode falar dentro da dinâmica da comissão, do projeto, é no momento da discussão do projeto. Então, eu agradeço, presidente, ter me dado pela ordem, mas só para explicar a dinâmica. E, na votação, eu vou sempre acompanhar a movimentação da deputada Bela, mas simbolicamente, porque sempre é um voto, nós somos um voto, e o nosso voto, maravilhoso, assim como o trabalho parlamentar aqui na comissão, é da nossa membro efetiva, a deputada Bela Gonçalves. Só para explicar. Obrigada, presidente. De nada. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Primeiro, eu queria explicar para quem está acompanhando os nossos trabalhos na comissão, que aqui a gente chuta e cabeceia. Mal acabou a Comissão de Direitos Humanos, onde a gente aprovou vários requerimentos, pedidos de audiência pública, e que, infelizmente, foi interrompida por um deputado. Foi assim, depois da comissão, foi marcada pela violência política de um deputado, que vem sendo, inclusive, alvo de rechaço dos colegas deputados, desde a manhã, aqui nessa casa, nós chegamos aqui na Comissão de Meio Ambiente para fazer um debate muito sério, e que já está aqui em tela na comissão há mais ou menos quatro meses, não é, deputado Tito? Mais ou menos quatro meses. Queria destacar que nós recebemos o projeto de lei que altera os limites da Estação de Aredes, de autoria do deputado João Magalhães, e que depois, e que previa a retirada de uma parte de um parque estadual, a Estação Ecológica de Aredes, uma unidade de conservação fundamental para a preservação do patrimônio histórico e paisagístico do nosso Estado, e também para o meio ambiente, numa região que hoje é central para a recarga de água, de córregos, espaços d'água que existem centrais naquela região, propunha a desafetação de uma área que está justamente no coração do parque e a substituição por uma outra área que o projeto de lei dizia ser mais vantajosa. Essa comissão fez uma audiência pública em que os mineradores da empresa Minar sustentaram argumentos, mas com muita dificuldade de apresentação técnica de se essa desafetação de uma área pela incorporação da outra seria ou não vantajosa para o Estado de Minas Gerais, não conseguiram responder às questões que foram colocadas, e depois disso nós tivemos uma visita técnica da Comissão de Meio Ambiente. na visita técnica mostrou, mais que registrado, que eles estão querendo retirar uma área que está no coração do parque, está exatamente ao lado de ruínas fundamentais que remontam à época ainda dos tropeiros, ao início do Estado de Minas Gerais, a uma área ali de canga de água, central para o abastecimento de água de Itabirito, inclusive, por uma outra área de pastagem, uma área onde você tem boi, você tem cerca de boi, caminho de boi, uma área sem qualquer relevância ambiental e histórica que seja comparável a essa. A nossa visita técnica gerou também uma terceira audiência pública, que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente, e nessa audiência pública nós já tínhamos novidades, presidente. A primeira audiência, uma novidade que nós tivemos é que está em elaboração um estudo pelo IEF, pela SEMAD e também pelo IEFA, sobre a proposta do projeto de lei que está em tela. Então, nós pedimos, e infelizmente foi negado o último requerimento, que o projeto fosse retirado de pauta para que nós aguardássemos que esses estudos sejam enviados para a Assembleia Legislativa. Segundo, porque nós recebemos um estudo robusto do Ministério Público, que inclusive hoje de manhã foi anexado ao projeto de lei, que recomenda aos deputados a não aprovação desse projeto em função de rações ambientais, culturais e históricas. Eu considero que a opinião do Ministério Público vale para a Assembleia Legislativa, e que, diante desse documento, deveríamos retirar o projeto de pauta. Infelizmente, o projeto foi mantido. E o terceiro motivo pelo qual eu pedi para que esse projeto fosse retirado de pauta é também porque hoje nós estamos aqui num dia absolutamente tumultuado. Nós estamos no meio da discussão do regime de recuperação fiscal, nós estamos no meio da discussão sobre uma PEC que altera substancialmente o orçamento, nós estamos num dia marcado por uma discussão séria sobre a democracia, sobre o direito das mulheres ocuparem o Parlamento Mineiro, e eu compreendia que esse debate hoje, ele é um debate que nós não vamos conseguir fazer com a profundidade que ele merece. Infelizmente, foi rejeitado esse primeiro requerimento. Mas nós temos mais requerimentos. E um segundo requerimento, esse eu não faço enquanto requerimento de obstrução, eu faço enquanto um requerimento... Porque eu poderia fazer outros requerimentos, não estou obstruindo a comissão. Faz enquanto um requerimento sério para essa comissão. É que nós baixemos o projeto de lei em diligência, vai ser o próximo requerimento que a V. Exª vai ler, de forma que os órgãos possam se manifestar em relação ao projeto de lei, uma vez que eles já têm feito estudos sobre esse tema. Então, devolvo a palavra, presidente, e vou discutir a importância dessa discussão quando você lê o requerimento. Muito obrigado, deputada Bela. Requerimento de comissão 4.979, da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer que seja, nos termos regimentais, adiado à discussão do PL 387.2023, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno. Para discutir. Para discutir. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, deputada Bela Gonçalves. Pronto. Então, vamos lá, presidente. Eu peço aqui para encaminhar o adiamento de discussão desse projeto de lei pelas funções que eu trouxe aqui a esse plenário. Nós estamos num dia tumultuado dentro da Casa Legislativa, nós estamos no meio da discussão sobre o regime de recuperação fiscal, sobre a mudança das leis orçamentárias. Nós estamos em um dia que exige de nós concentração relativa a outros temas centrais para a democracia e para essa Casa. Então, o primeiro motivo para o adiamento da proposta seria esse. O segundo motivo para o adiamento dessa votação é porque eu acredito que a comissão não teve tempo, e o relator não teve tempo, de ler o documento super bem fundamentado que o Ministério Público apresentou a essa comissão na última audiência pública. É um documento de mais de 100 páginas que apresenta inúmeras razões pelas quais o projeto de lei não deve tramitar na Comissão de Meio Ambiente e sequer no plenário. Eu entendo que no plenário nós temos diversas perspectivas. A perspectiva do desenvolvimento econômico, a perspectiva do trabalho do emprego e renda, mas aqui a nossa perspectiva é a do meio ambiente, e nós não tivemos segurança dos órgãos ambientais, nem da SEMAD, nem do IEF, sobre o posicionamento do governo em relação a esse projeto de lei, e nós também não tivemos tempo de analisar todos os elementos que são apresentados ali pelo Ministério Público. Argumentos fundamentais, como a área que se quer desafetar, está exatamente em cima de uma das fendas, que é a principal responsável pelo abastecimento das nascentes que geram água para o município de Itabirito. Ou seja, a mineração naquele lugar onde está se propondo, ela pode afetar a segurança hídrica do município de Itabirito. Segundo, aquele campo ferruginoso tem espécies em risco de extinção. Então, campo ferruginoso é um bioma absolutamente raro no Brasil, e nós temos exatamente naquele lugar espécies de orquídeas, espécies de plantas específicas daquela região, que podem deixar de existir, se extinguir caso a mineração avance naquele lugar. Em termos também do patrimônio histórico ambiental, nós estamos falando de uma área arqueológica, de uma área que tem vestígios do início da atividade de colonização do Estado de Minas Gerais, com ali caminhos de tropeiros, restos de cerâmica, além de outros vestígios arqueológicos fundamentais para que Minas Gerais conheça a sua história, para que Minas Gerais pesquise sobre a sua história, algo que é fundamental para toda a comunidade, motivo pelo qual o parque foi criado. Além do que, a área onde estão se propondo minerar, ela está ali ao lado, nem a 100 metros, de uma das principais ruínas, um lugar belíssimo, que nós tivemos a oportunidade de ver, dois lugares belíssimos que não resistirão à atividade de mineração. Nós estamos falando do desabamento, da possibilidade de desabamento de espaços arqueológicos que existem ali há muito tempo, há vários 300 anos, 400 anos. Então, é muito importante que nós adiemos essa votação de forma a conhecer esses argumentos do Ministério Público. Queria também aqui dizer que a posição da Minar, a mineradora Minar também, ela tem sido de recorrente descumprimento dos acordos que ela firmou. Quando ela minerou aquele espaço, que depois veio a se tornar a Estação Ecológica de Arides, ela deixou grandes buracos e restos de mina, ela deixou uma contaminação ali no lençol freático, um prejuízo para o lençol freático, ela deixou verdadeiras crateras, bem ao lado dos sítios arqueológicos, dentro dos sítios arqueológicos, mas bem ao lado daquelas estruturas bonitas que nós vimos em Arides. Foi o Ministério Público, em acordo com outras mineradoras, que conseguiu fechar aquele buraco e fazer algum processo de recuperação ambiental. Ou seja, a Minar não fez a recuperação do local, não entregou a barragem que ela tinha no local descomissionada, e ela está aqui, através desse projeto de lei, querendo desafetar uma área para minerá-la de forma absolutamente predatória para esse nosso meio ambiente. Nós temos também, deputados, e isso é uma informação que tivemos em outra visita técnica, que fizemos ao monumento da Serra da Moeda, Almona, a previsão da construção de um corredor ecológico que conecte o Parque de Aredes ao monumento da Serra da Moeda. Um corredor para que as espécies de plantas, de animais, para que as águas possam transitar de um lado para o outro. Esse acordo firmado pela Gerdau em Justiça não foi cumprido até hoje, e o corredor ecológico ainda não foi devidamente ampliado. Enquanto temos o descumprimento de um acordo judicial que deveria criar um corredor entre duas unidades de conservação, um mosaico de proteção ambiental, nós estamos vendo a mineradora querendo construir um corredor minerário para acabar de vez com todas as espécies endêmicas daquele campo ferruginoso, para acabar de vez com o patrimônio histórico e arqueológico de Minas Gerais, o mais antigo de Minas Gerais, porque Itabirito foi a primeira cidade que surge naquela região ali, e nós temos também aqui a proposta de afetar lençóis freáticos, o aquífero do Cauê e os mananciais inascentes que abastecem o município de Itabirito. Por essas razões, nós defendemos que a votação seja adiada. Muito obrigado, deputada Bela. Para encaminhar, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, Tito Torres, deputado Enes, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Ione, a todos aqui, é só para deixar registrado aqui, bem claro, que eu tive tempo, sim, de fazer esse relatório, pois esse documento estava público nesta casa há quase uma semana. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado ao deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Requerimento de comissão, 4.940, 2023. Mas, obrigada, presidente, pelos votos de V. Exª. Não, eu só votava em empate. Requerimento de comissão, 4.940, 2023. Da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja baixada em diligência, o PL 387, 2023, para IEF, CEMAD e EFA, emitam parecer sobre a matéria. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputado Tito, presidente. Bom, gente, na última audiência pública que a gente contou com a presença dos movimentos sociais, inclusive queria aqui saudar o movimento UAI, a União Ambientalista de Itabirito, também os monumentos de defesa do Aredes, fora Minar. E queria ler ali as placas. Em defesa do solo nacional e dos bens naturais, chega de mineração predatória, preserve a estação ecológica de Aredes. Também temos ali, tira o pé de nossas águas, resista, Aredes. Aredes, guarda a história de Itabirito e de Minas Gerais. É isso que nós estamos falando aqui nessa comissão e é muito bom poder contar com a presença da sociedade civil, ainda que eu não goste muito desse plenário, por causa desse aquário de vidro. Não sei que não foi você que escolheu, não, é o plenário. Eu falo assim que um dia, um dia a gente revoluciona mais ainda, essa Assembleia e tira esses aquários de vidro. Vamos que vamos. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que na audiência pública que a gente fez, que foi uma audiência riquíssima, o Henrique Collet, que hoje é o responsável do IEF por aquela unidade de conservação, informou que o estudo sobre Aredes, sobre esse projeto de lei, ele já está praticamente pronto, na mesa da secretária, para ser enviado para a Assembleia Legislativa. E eu acredito que é importante que a gente vote esse projeto de lei a partir de um posicionamento do governo do Estado também. o que o governo pensa sobre a desafitação daquela área proposta? Qual é a posição do gestor do IEF, dos gestores do IEF, dos gestores da SEMAD, dos gestores do IEFA, sobre o impacto desse projeto de lei para o patrimônio ambiental e histórico de Minas Gerais? Então, já que esse estudo já está pronto, se a gente baixar esse projeto em diligência, a gente terá oportunidade, talvez na semana que vem, ou na outra, não importa, o projeto já está aqui há muito tempo, de apreciar ele a partir de uma manifestação do governo do Estado. É isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Continua em discussão. Agora em discussão o projeto, não é? Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Deputada Bia, que discutiu o projeto? Pode falar. Eu passo. Então, para discutir, presidente. Fique à vontade. Deputada Beatriz Serqueira tem a palavra. Eu só quero deixar o nosso posicionamento contrário ao projeto de lei 387. Eu estou no quinto ano como deputada aqui na Assembleia. E, durante os quatro anos do nosso primeiro mandato, nós buscamos fortalecer a luta por territórios que, mesmo podendo ser minerados, não devem ser minerados. Depois de dois crimes que nós vivemos, o de 2015, com o assassinato de 20 pessoas e da bacia, a bacia do Rio Doce. Depois, o segundo grande assassinato. O primeiro assassinato da Vale, BHP e Samarco. Depois, o segundo grande crime, em 2019, com o assassinato imediato de 272 pessoas e da bacia do Paraupeba. Aí, a assassina foi exclusivamente a Vale. O que nós aprendemos com tudo isso? Em que a legislação mineira ficou mais rigorosa contra as atividades da mineração? Em que a nossa proteção aos territórios e às nossas águas ficou mais fortalecida em detrimento da gana das mineradoras de avançar? O saldo não é muito bom, gente. Eu acompanho mineradoras, os conflitos que elas provocam em vários territórios do Estado. O saldo não é bom. O saldo é que, desse período, depois desses dois crimes, hoje a Semad é uma operadora das mineradoras. Porque a situação absurda de você ter termos de ajustamento que legalizam o que nem deveria existir, que é a nossa experiência na Serra do Curral. Mas, de outras experiências, a mineradora começa de forma absolutamente irregular e, depois, o governo diz, fica, nós tornamos você regular, nós tornamos você possível. E aí a mineração tem avançado em Minas Gerais de forma vergonhosa. E onde a mineração, principalmente qualquer mineração, mas este modelo de mineração tem se instalado, nós não temos agricultura familiar, a água é atingida, vai começar a faltar água para nós embergarmos. Daqui a pouco, mais rápido do que nós imaginamos. Porque essa mineração avançando, ela vai destruindo territórios. Eu, com a deputada Bela Gonçalves, estive em Moeda. E lá, presidente, eu vi o tanto que, lá é a Gerdau, a Gerdau foi avançando em uma área que ela não tinha o direito de pisar. e o relato das comunidades, da água que já falta. E de como o município, ele tem a sua diversidade econômica, que não precisa da mineradora lá. E ela insiste que ela gera empregos etc. Empregos de péssima qualidade, paga mal os seus funcionários. A Vale construiu um restaurante na Rota da Lama. A Vale construiu um restaurante onde os seus trabalhadores foram assassinados. E eu, que participei da CPI, que investigou as causas do crime da Vale, em 2019, os trabalhadores diziam, quem seguiu o roteiro indicado pela Vale morreu. A Rota, o roteiro não, desculpa a Rota. Quem foi pelo seu instinto de sobrevivência, está aqui hoje para contar. Então, nós precisamos dizer, olha, nem todos os territórios possíveis de mineração podem ou devem ser minerados. Tem outra forma das comunidades, dos territórios, dos municípios, terem uma diversidade econômica. Mas, se não for propiciado a eles esse outro caminho, ficará sempre o caminho único da mineradora, que vai destruindo, que vai tirando a nossa água, vai retirando o nosso bem viver. E a nossa visita na Serra da Moeda tem tudo a ver com aredes. Tem tudo a ver com aredes, tem tudo a ver com a necessidade de um corredor ecológico, que já deveria ter feito, porque as mineradoras, quando elas assumem termos de compromisso, elas não cumprem, porque fica mais barato para elas pagar a multa do que cumprir aquilo que elas têm a obrigação de fazer. Então, é por isso que o meu posicionamento é contrário ao projeto de lei, e por isso que me somo aos movimentos, e a todos que têm feito essa luta pela preservação da estação ecológica de aredes. E acho que nós deveríamos prestar mais atenção ao documento técnico do Ministério Público, que nos indicou que estas alterações são ruins para o território, ruins para o meio ambiente. Nós comentávamos aqui, entre preservar o meio ambiente e preservar o meio ambiente das mineradoras, nós temos que preservar o meio ambiente da população, não o meio ambiente das mineradoras. E a nota do Ministério Público vai dizer isso, nós precisamos preservar esse território. Esse território é, sim, importante, é necessário. Mesmo em situação semelhante, em Moeda, na Serra da Moeda, onde eu pisei no topo, que a Gerdau quer minerar e quer avançar uma proteção em áreas que, primeiro, já é corredor ecológico, então, ela não tem que dizer que ela quer avançar em proteção, e outra área que não tem o mesmo valor para o meio ambiente que a área nobre que ela quer minerar. Então, são situações muito semelhantes. Meu posicionamento nessa discussão é contrário ao projeto de lei 387, de 2023, por tudo já exposto, mas me chamou muito a atenção a nota técnica do Ministério Público, demonstrando a importância de onde hoje se quer abrir para a mineração, a importância de não minerar onde hoje se quer abrir para a mineração. São essas as minhas considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Acho que, em primeiro lugar, eu queria fazer um balanço também dessa nossa luta em defesa da Estação Ecológica de Aredes, a qual eu me somo mais recentemente, mas que os movimentos já fazem há muitos anos, desde a implementação do parque. Então, queria agradecer aos movimentos, a confiança também no nosso mandato nessa luta, e dizer que ela continua. Eles já aprovaram esse projeto algumas vezes aqui na Assembleia, e, vergonhosamente, para eles, ele caiu na justiça várias vezes. Então, vamos seguir firme a nossa luta. Agradeço muito a parceria da deputada Beatriz, que acompanha junto a essa questão de Aredes. E eu agradeço também a condução do presidente aqui dessa comissão, Tito Torres, e também aos meus colegas deputados, que colocaram o pé para que as discussões fossem feitas, para que a gente tivesse aqui um espaço de democracia. A gente não tem um espaço de maioria. Maioria que vai defender uma posição aqui de que a mineração ali no quadrilátero aquífero não dá mais. Que é a minha posição, a posição também da deputada Bia, eu vou falar sobre isso à frente. Mas eu não posso reclamar que essa comissão tenha atropelado, tenha dificultado trabalhos, que não tenha possibilitado um espaço de democracia, que eu acho que permitiu, inclusive, que a gente tivesse alguns acúmulos importantes nesse debate. Então, agradeço de público aqui o presidente Tito Torres também por essa condução. E dizer que nós saímos com o saldo de uma visita técnica, muito qualificada, duas audiências públicas extremamente qualificadas nessa comissão. Saímos também com um relatório do Ministério Público sobre o projeto de lei. E esperamos que a CEMAD envie logo também o seu relatório sobre esse projeto, porque quem cala consente parece que os silêncios da CEMAD reforçam a ideia de que hoje os gestores das unidades de conservação, os órgãos que deveriam proteger as unidades de conservação, têm sido a grande ameaça para as unidades de conservação, isso é lamentável. E eu não estou falando do Henrique Collet, eu estou falando da direção do governo, estou falando de uma perspectiva de minerar dentro de parques, que é algo absurdo, algo retrógrado, em tempos também de mudança climática, nosso Estado, mas nós tivemos alguns avanços. E tivemos um avanço também em diálogo com o presidente da Comissão de Cultura, o deputado professor Clayton, e com o presidente da Casa, de que esse projeto não é um projeto apenas de meio ambiente, ele é um projeto também que versa sobre o patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais. Então, esse projeto de lei deverá ir para a Comissão de Cultura na sequência. Isso tudo foi acúmulo de um debate e de uma qualificação também desse debate dentro da comissão, que não seria possível se nós tocássemos aqui as coisas como se não houvesse imposições divergentes. Então, faça um balanço desse processo, de que fizemos um bom combate, fizemos uma boa luta. Nós não vamos sair vitoriosos dessa votação. Vocês já sabem disso, já vieram para aqui sabendo. Mas isso não retira da gente o dever de fazer a nossa defesa. Quando aconteceu o crime da Vale em Brumadinho, já tinha acompanhado também o crime da Vale, Samarco, BHP, em Mariana, eu lembro de ter ido, no dia seguinte, com as minhas companheiras Cida, Isa, Andréa de Jesus, à cena do crime. E quando a gente chegou ali naquela Universidade Asas de Brumadinho, eu presenciei a imagem mais triste da minha vida. Eram mais de 2.500 pessoas, famílias, que se aglomeravam em torno de um helicóptero por notícias dos seus familiares. Depois disso, a gente viu também comunidades inteiras sem água, comunidades inteiras sofrendo com a devastação das nossas águas, dos nossos rios, das nossas serras, da vida do povo mineiro. Naquele momento, eu fiz uma decisão de que eu faria uma atuação, giraria a atuação do meu mandato para o enfrentamento à mineração. Eu não venho originalmente dessa luta, eu venho da luta por moradia, outra história. Mas, nesse momento, tem momentos que mexem com a gente, nesse momento, eu começo a fazer uma luta mais forte, fui integrante, provoquei, junto com a sociedade civil, uma CPI das águas e barragens, que mostrou que hoje o abastecimento de 5 milhões de pessoas da região metropolitana está absolutamente ameaçada pela mineração. Isso porque nós já temos a morte de dois rios no Estado, o Rio Doce e o Rio Paraopeba. Rio Paraopeba, inclusive, a gente perdeu um investimento de 250 milhões de reais do governo do Estado, que era a nova captação de água, que tinha sido inaugurada há um ano, e que até hoje a Vale não ressarceu. A gente tem também uma situação de interrompimento da captação de água do Rio Paraopeba, e a gente pôde contar com a presença de reservatórios e ainda com a vigência do sistema Bela Fama do Rio das Velhas. Só que aí a gente vai olhar para o Rio das Velhas. O Rio das Velhas está seco. O Rio das Velhas está registrando, ano após ano, uma queda abrupta no volume de água. O Rio das Velhas hoje está absolutamente contaminado, ele está muito contaminado, ele está sendo sufocado pelas atividades de mineração, porque não são só os rompimentos de barragem que acabam com a água, é a atividade minerária que acaba com os topos de morro, que acaba com os aquíferos, que destroem o Rio das Velhas. E aí o que vai acontecer, gente, se uma barragem dessa se rompe no Rio das Velhas, imediatamente, 5 milhões de pessoas na região metropolitana ficam sem água. Eu acho que isso é uma cena de Mad Max. Imagina, uma cena de Mad Max. A gente vê as pessoas, 5 milhões de pessoas, se aglutinando por água. Essa não é uma situação que acontece em todo mundo onde existe mineração. Então, é uma desonestidade intelectual muito grande das pessoas dizer que nós somos contra o desenvolvimento e contra a mineração. Nós não somos contra toda a mineração. Eu estou um pouquinho, confesso. Mas, assim, eu sou definitivamente contra a mineração no quadrilátero-aquífero, por compreender que não existe mais a possibilidade de avanço da mineração em uma região tão densamente povoada. O quadrilátero-aquífero e ferrífero é o único lugar no mundo onde existe uma mineração tão intensiva em uma região tão povoada. É o lugar no mundo onde o abastecimento de água da população está absolutamente ameaçado pelas atividades de mineração. E eu não estou falando a longo prazo, não estou falando a curtíssimo prazo. Pode romper uma barragem amanhã e todo mundo ficar sem água e esse cenário de Mad Max acontecer. Então, a CPI das águas e barragens sai com uma conclusão. Não é possível ampliar as atividades de mineração no quadrilátero-aquífero. É preciso fazer uma moratória dos licenciamentos ambientais. Só que, infelizmente, nós percebemos que não só não foi feita uma moratória dos licenciamentos, como tem se ampliado pela SEMAD e pelo Ministério Público em alguns momentos as autorizações de mineração sem licenciamento, como é o caso da mineradora Gerdau, que começa a minerar dentro do Monumento da Serra da Moeda de forma pirata, teve as autorizações para ampliar a mineração de forma pirata e hoje está tentando também alterar o perímetro daquela unidade de conservação na Assembleia Legislativa. Nós não podemos ser condescendentes com crime. Nós não podemos ser condescendentes com pirataria. Nós não podemos ser participantes de um sistema que está colocando o abastecimento de 5 milhões de pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte em risco e mais tantas outras vidas em risco, porque, se nós contamos o número de famílias que estão debaixo das manchas de inundação de barragens e de mineradoras, é impensável. Isso não existe em nenhuma outra parte do mundo. Então, não é verdade dizer que nós não queremos mineração em nenhuma parte. Aqui não dá. Aqui não dá mais. Aqui não dá mais. Então, a gente precisa explicar para a mineradora Minar que ela busque fazer outros tipos de investimento ou que ela busque outros lugares para minerar, mas dentro de uma unidade de conservação não dá. Tem que ter limite, gente. Tem que ter... Tudo tem que ter limite. Hoje, nós estávamos aqui na Assembleia Legislativa e vamos fazer um paralelo discutindo sobre limites, porque tem pessoas que não têm senso de limite mesmo. As mineradoras também perderam completamente senso de limite. Não dá mais. Se as mineradoras não têm senso de limite, que essa casa ganhe cada vez mais um senso de limite, que a justiça ganhe senso de limite. E eu acredito que, ainda que esse projeto seja aprovado nessa comissão, ele vai cair na justiça mais uma vez, porque o senso de limite tem se ampliado graças à luta dos movimentos sociais. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Continua em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário da deputada Bela Gonçalves e, simbolicamente, com a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 96.2019, em segundo turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área da Estação Ecológica de Feixos, criada pelo Decreto 36.073, de 27 de junho de 1994, e da Outras Providências. Presidente, peço suspensão para entendimento rapidamente. Estão suspensos os trabalhos. A lei sobre o comento busca expandir 269,5 hectares a área da Estação Ecológica de Feixos, localizada no Cib Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. No curso da sua tramitação e, segundo turno, o Poder Executivo encaminhou a resposta formal a pedido de dirigência formulada por esta comissão em 14 de 12 de 2020, em que solicitava manifestações sobre a proposição por parte do Instituto Estadual de Floresta, o IEF e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede, na resposta da data 1 de 6 de 2022, a Secretaria de Estado e Governo encaminha notas técnicas elaboradas pela sede, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento dos Testados, SEMAD, além de uma minuta do substitutivo. A partir do estudo minucioso do material recebido e da ponderação cautelosa sobre aspectos ambientais das duas propostas, ora em discussão, quais sejam vencidos em primeiro turno e a sugestão de um substitutivo, a de vinda do Poder Executivo, chegamos ao entendimento de que a versão já analisada pelo plenário desta Casa se revela mais vantajosa no ponto de vista da proteção do meio ambiente. Isso porque ela segura a proteção de mais áreas no campo recupestre, ferruginoso, em sintonia com os objetivos da reserva da biosfera da Serra dos Pinhaços. contribui para o aumento da conectividade entre os ecossistemas da região, protege seus recursos hídricos, além disso, apresenta melhor relação entre maior área incluída e menor acréscimo de perímetro, o que favorece a integridade da estação ecológica, reduz os efeitos de bordo e facilita a fiscalização ambiental. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 96 barra 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Esta comissão tem requerimento sobre a Assembleia Fiscaliza para que nós possamos aprovar, porque a Casa está me cobrando a aprovação desses requerimentos. Requerimento 4.960, de 2023. Deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Minas e Energia, subscreve, requer que, no termo do artigo 4, da deliberação da mesa 2.705 de 2019, sejam informados à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável, o tema deliberado pela Comissão de Minas e Energia, para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa 1º do 6 a 31 de 10 de 2023, atendendo andamento da implementação do Vale do Lítio e sinergia com desenvolvimento sustentável da região, apontando se está sendo realizada a validação ambiental, zoneamento ecológico, econômico, área geográfica afetada, dos dados a subsidiar a forma eficaz e sustentável as decisões da iniciativa privada. Requerimento 4.961, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. Os deputados subscrevem, requer, nos termos do artigo 4 da deliberação da mesa, sejam informados à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, temas deliberados por esta Comissão para serem tratados relativos ao período de 1º do 6 a 31 de 10 de 2023. Informações sobre a situação atual do empilhamento de rejeito a seco e empreendimentos minerários no Estado, em especial a relação e fiscalização dessas estruturas para garantir a segurança, avaliação da segurança de barragem e disposição de rejeitos, empreendimentos minerários do Estado, frente à possível ocorrência de eventos extremos de chuvas intensas no atual Senado de Mudanças Climáticas, ações desenvolvidas pela Secretaria em termos de atualização e adequação de normas a fim de garantir a segurança de barragem e deposição de rejeitos no Estado, no atual contexto das mudanças climáticas e possível ocorrência de eventos extremos. Requerimento de comissão. Os deputados que subscrevem requerem, no termo do artigo 4 da deliberação da mesa, 2.700, seja informado ao secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o tema deliberado pela comissão, a ser enfatizado na prestação de informações relativa ao 1º do 6 a 31 de 10 de 2023. Panorama de investimentos no Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentado das Bacias Hidrogáficas do Estado de Minas Gerais Fidro, na matriz da agropecuária e respectivas futuras de investimentos. São esses os requerimentos. A presidência... Pela ordem, presidente. Pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Eu queria deixar uma sugestão, presidente. Eu não sou membro efetivo, suplente, mas o vale não é do lítio. O vale é do Jequitinhonha. Então, é por uma ideia de respeitar a tradição, o povo que lá chegou antes de todo esse projeto do governo Zema. Talvez se puder alterar do vale do lítio para o vale do Jequitinhonha, onde se explora o lítio, onde se tem um projeto do lítio do governo Zema. É um zelo com o povo do Jequitinhonha, que eu acho que não é mera nomenclatura. O vale é do Jequitinhonha, o vale não é do lítio. Sem dúvida, pertinente. Concordo plenamente com vossa excelência. E ontem, nosso amigo e colega, deputado doutor Jean Freire, na audiência que tiveram aqui com o secretário, ele enfatizou isso, que o Estado usando no plano de recuperação com o vale do lítio, e ele corrigiu que é o vale do Jequitinhonha. E eu só peço desculpa, vossa excelência, porque esse requerimento não foi produzido por essa comissão. É uma comunicação feita pela Comissão de Minas e Energia, mas, posteriormente, a gente solicita que realmente, até um requerimento conjuntamente com o doutor Jean Freire, para que a gente faça essa correção, que não se use o vale do lítio, e, sim, o vale do Jequitinhonha. Pode emendar o requerimento. Pode. Então, atendendo à questão de ordem da deputada Beatriz Serqueira, essa comissão faz uma emenda ao requerimento da Comissão de Minas e Energia. A consultoria já mudou, a pedido de vossa excelência, e corrigindo, colocando como tema, andamento e implementação de empreendimentos de exploração de lítio no vale do Jequitinhonha. De nada. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Antes de cumprir a finalidade da reunião, só quero ser solidário com as deputadas, vendo atuais acontecimentos que vêm acontecendo, não somente dentro da casa, mas as ameaças que as deputadas vêm sofrendo. Sou solidário com as senhoras. A gente vem lutando há muitos anos para que as mulheres estejam na política. Graças a Deus, a Assembleia, no decorrer das últimas legislaturas, cada vez mais vem subindo a representatividade feminina na casa. Então, esse presidente dessa comissão é solidário a vocês pelas agressões sofridas, tanto pelos e-mails que vocês têm recebido, como aqui também, na casa, de alguns parlamentares. Então, fica aqui só registrado a minha fala. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 10 horas, para ouvir a apresentação do panorama de gestão de recursos hídricos do Estado, no ano de 2023, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e GAM. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.